Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o Universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega-Sena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser. Porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer. Porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, Universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que, dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, Universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega-Sena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o Universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo, por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, Universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena. E eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje, eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje, eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje, eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso, eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje, eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o Universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o Universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena, que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. as seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena, que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz, porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. Na Mega-Sena, o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada, porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo, que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico, porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim, porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado, que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo, que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte, porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo, porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. Na Mega-Sena, o universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, Universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, Universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega-Sena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar como esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega-Sena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega-Sena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega-Sena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus, muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar, porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo, por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser, porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer, porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. Há seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo, por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega-Sena acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje eu não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado os seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. Hoje eu como nos melhores restaurantes, graças ao dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por saber que Deus me abençoou com esse prêmio milionário. Eu e a minha família temos uma vida maravilhosa agora que eu ganhei na Mega-Sena. Hoje eu faço tudo o que eu quero. O dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena me permite tudo. Obrigado, universo, por fazer com que dentre milhões de pessoas, eu seja o ganhador da Mega-Sena. Eu quero contar para todo mundo que eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu nem acredito que agora eu sou milionário. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Obrigado, Deus, por me abençoar com esse prêmio milionário da Mega-Sena. Agora eu tenho muito mais dinheiro do que eu posso gastar. Eu tenho tanto dinheiro agora que eu ganhei na Mega-Sena que eu nem sei o que fazer. Hoje eu posso comprar tudo o que eu quiser com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida abençoada que eu tenho com a minha família. Eu sou sortudo. Por isso eu atraí o prêmio acumulado da Mega-Sena. Eu sabia que os meus números iam sair e saíram. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou tão abençoado que eu não só ganhei na Mega, mas ganhei na Mega acumulada. Hoje eu posso ajudar todas as pessoas que eu quero com o dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena. Eu nem consigo acreditar como eu sou sortudo. As seis dezenas da Mega na cabeça. Muito obrigado, Deus. Agora eu vou só curtir a vida, já que eu ganhei todo esse dinheiro na Mega-Sena. Eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena que hoje meu dinheiro trabalha para mim. Hoje não preciso mais nem trabalhar porque eu ganhei tanto dinheiro na Mega-Sena. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar na Mega-Sena. Eu sou o ganhador da Mega-Sena. Eu acertei as seis dezenas da Mega-Sena. Eu sou muito grato por ter acertado os seis números da Mega-Sena. Hoje eu estou tão feliz porque eu ganhei na Mega-Sena. Quem diria que eu ganharia na Mega-Sena, hein? Eu tenho uma vida tão abençoada porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sonho com os números da Mega-Sena. O universo está sempre me dando sinais. Eu sou sortudo. Por isso eu ganhei na Mega-Sena. Eu tenho essa vida abençoada porque eu sou um ganhador da Mega-Sena. Eu sou tão sortudo que eu acertei a Mega na cabeça. Eu sou rico porque eu ganhei na Mega-Sena acumulada. Eu tenho essa vida de abundância porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu vivo bem assim porque a Mega-Sena mudou a minha vida. Eu sou tão abençoado que o meu prêmio é um dos maiores da Mega-Sena. Eu ganhei sozinho. Eu ganhei sozinho a Mega-Sena acumulada. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito sortudo por ter acertado seis números sozinho. Deus é tão bom comigo que me permitiu ganhar esse prêmio milionário da Mega-Sena. Eu tenho sorte porque eu sempre percebo os sinais que o universo me dá. Eu nem acredito que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito abençoado. Eu sou sortudo porque os meus números deram na Mega-Sena acumulada. A sorte está sempre me trazendo os números vencedores da Mega-Sena. Obrigado, Deus, por eu ter ganhado na Mega-Sena. Obrigado, Pai, por essa vida maravilhosa que eu tenho. Agora eu posso comprar tudo o que eu quiser porque eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito feliz. A minha vida mudou completamente depois que eu ganhei na Mega-Sena. Eu posso dar tudo o que a minha família quer porque eu ganhei muito dinheiro na Mega-Sena. Hoje eu estou sempre viajando com a minha família. Eu ganhei tanto dinheiro com a Mega-Sena que eu nem preciso mais me preocupar. Obrigado, Deus, por todos esses milhões que eu ganhei na Mega-Sena. Eu sou muito grato por merecer esse prêmio milionário que eu ganhei. A Mega-Sena mudou a minha vida com todo esse dinheiro que eu ganhei. Obrigado, Deus. Muito obrigado por eu ser o vencedor da Mega-Sena. Eu mereço ser o vencedor da Mega-Sena e eu sou muito grato por isso. Deus é muito bom comigo por me permitir ser o ganhador da Mega-Sena acumulada. Eu nem sei como contar para as pessoas que eu sou o ganhador da Mega-Sena. E agora, o que eu faço com todo esse dinheiro que eu ganhei na Mega-Sena? O meu prêmio da Mega-Sena me permite ter essa vida luxuosa. Eu sou milionário. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os carrões que eu quiser. O meu prêmio da Mega-Sena me permite comprar todos os caros que eu tenho praוסsticos. Então, eu tenho butaria. Eu tenho certeza, Senhor. O meu prêmio da Mega-Sena.. Eu tenho certeza uma das coisas semelte real. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Essao é החixa, eu tenho certeza. Um dia, permanece eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu tenho certeza de uma hora emissão agora. Eu tenho certeza aqui porque eu tenho certeza onde pra Santos,